Gente, Flor Azul na 44, vem cá, lembrando vocês, esconde não, duas lojas, não é isso? Duas lojas, no Mega Moda, Rua 3, Corredor Nova, e no Shopping 44, Corredor Moranhão, pecinhas de 15 a 25 reais, é o melhor preço da região. Com essa qualidade toda, por 15 reais, a partir de 15 reais, não, você não vai perder, não vai? Gente, espera você! Vem pra cá, hein? Nós esperamos por você.